A iniciativa chama-se Penafiel da Fetos e pôs a dançar mais de uma centena de pessoas na principal avenida da cidade. O objetivo era despertar os cidadãos para a problemática do cancro e por isso as danças foram feitas de lenços na cabeça, no sentido de acabar com os preconceitos relacionados com a doença. No sentido de acabar com a diferença, porque ela tem cancro, ela anda sem cabelo, eu não tenho, tenho cabelo. É mais nesse sentido, somos iguais. Eu com o cabelo posso usar o lenço, ela sem cabelo também pode usar. Qualquer pessoa pode usar um lenço na cabeça, não tem rigorosamente de ter cancerosa. Acho que é mais por aí. Normalmente quando se vê uma pessoa com lenço, vem sempre a ideia que aquela pessoa tem cancro. E de certa forma hoje estamos aqui todos com um lenço para retirar um pouco essa ideia, afinal nós não temos vergonha também de usar o lenço. O altar que Alberto Santos também se juntou à dança dos lenços e o sentimento era um dos melhores. É de alegria, é de uma grande alegria, porque nós vimos aqui, por um lado, os cidadãos, enquanto cidadãos que vieram mostrar, no fundo, a sua presença neste ato de cidadania, ajudando a divulgar esta mensagem e a promover esta mensagem de afeto que hoje queríamos gerar em Penafiel. E ficamos satisfeitos por vermos a rua assim tão colorida, cheia de alegria, por causa de uma coisa que normalmente está estigmatizada com o lado negativo da vida. Também no mesmo dia, em Penafiel, foi apresentado o livro Vencer o Cancro, da jornalista Lúcia Gonçalves. Vencer o Cancro, da jornalista Lúcia Gonçalves. Vencer o Cancro, da jornalista Lúcia Gonçalves. Vencer o Cancro, da jornalista Lúcia Gonçalves.